O ator de investimentos Uniclass sabe onde investir. Unibanco ou Banco Único oferece Jornal Nacional. Prisão no desembarque do aeroporto de Cumbica. Um homem que tentou entrar no país com uma fortuna não declarada. Mais de 300 mil euros presos ao corpo. O que o senhor ia fazer com esse dinheiro todo? A polícia procura o responsável por 13 assassinatos em São Paulo. Eram todos homossexuais. Em Brasília, é punido o policial que deu uma coronhada num torcedor. A arma disparou e o estado da vítima é gravíssimo. As bolsas de valores começam a semana em alta numa onda de otimismo. Mas a cotação do dólar chega a R$ 2,50. No interior paulista, a Vigilância Sanitária investiga casos de infecções depois de implantes de silicone. Nossos repórteres mostram também o dia mais triste da história do Vasco. E a estrutura que faz o São Paulo um super vencedor. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A polícia paulista está à procura de um homem suspeito de ter cometido uma série de assassinatos. Em pouco mais de um ano e meio, 13 pessoas foram mortas no mesmo local. Um parque em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O parque dos Paturis, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, não tem iluminação. E quem frequenta esta área pública sabe que aqui também não há segurança. A polícia militar, de vez em quando que a gente vê por aqui, mas é raramente, entendeu? O parque dos Paturis fica ao lado do Rodoanel Mário Covas, entre o bairro nobre de Alphaville e uma região pobre de Carapicuíba. O primeiro assassinato foi registrado em fevereiro de 2007. O último, em agosto deste ano. Em 18 meses, foram 13 mortes. Os crimes aconteceram entre 8 horas da noite e 7 da manhã. As vítimas, todas homens, homossexuais. O pai de uma das vítimas não quer se identificar. Diz que tentou entender por que o filho foi morto aos 26 anos. Ele diz que procurou a polícia. E lá, disseram que o filho dele era a quinta pessoa morta no parque. A própria pessoa da delegacia que falaram isso. Que já era a quinta morte, totalmente com as mesmas características. Durante todo esse período, a polícia ouviu apenas uma testemunha. Fez um retrato falado, mas não quer divulgar porque ainda não confirmou se essa pessoa é mesmo o suspeito. O que a polícia não tem dúvida é sobre as características comuns entre os crimes. Doze das 13 vítimas foram mortas a tiros. Uma, a pauladas. Nada foi levado delas. Nenhum dos mortos tinha passagem pela polícia. As vítimas foram escolhidas aleatoriamente. O delegado, que agora comanda a investigação, diz ter uma certeza. Foi a mesma pessoa que cometeu os 13 crimes. Nós vamos lançar a mão de todos os meios e recursos. Nós não queremos que aconteça um 14º caso aqui na nossa área, né? É muito grave o estado de saúde do torcedor do São Paulo, que foi baleado por um policial militar ontem, na porta do estádio Bezerrão, na cidade satélite do Gama. O torcedor Newton César de Jesus permanece em coma e respira com a ajuda de aparelhos. Ele veio de São Paulo, mas não chegou a entrar no estádio. Foi baleado na nuca momentos antes da partida. O tiro saiu da arma do sargento José Luiz de Carvalho Barreto. A confusão começou quando torcedores do São Paulo atiraram pedras contra a polícia e a torcida do Goiás. Os policiais tentaram conter os torcedores. Bora, bora! Newton aparece nesta imagem assustado com a explosão de uma bomba. Esse torcedor, mesmo imobilizado, levou um tapa no rosto. Convidamos um especialista em treinamento policial para analisar a atuação da polícia. Ele disse que houve falha de planejamento. O que nós vimos foram ações policiais individuais em um espaço que não estava ocupado e deveria haver alguma premissa de que esse espaço não fosse tomado pelas torcidas. Existe uma situação de descontrole de todas as partes. A advogada do sargento concorda que houve erro no comando da operação. Se houve despreparo, não foi do policial. Pode ter sido um despreparo do comando, mas não do policial isoladamente no momento dos fatos que aconteceram lá no estádio. O comandante da operação disse que o tiro que atingiu o torcedor foi um fato isolado. O erro que se ocorreu foi pela pessoa, pelo sargento, individualmente e não coletivo. O sargento José Luiz de Carvalho foi autuado por lesão corporal grave e vai responder ao processo em liberdade. Segundo a PM, ele vai passar por uma avaliação psicológica e será afastado das atividades nas ruas. O uso da violência e os crimes bárbaros se multiplicam, tornam-se tragicamente comuns. Mas por quê? Os repórteres Brás Vieira e Délis Ortiz foram ouvir cientistas, juristas e professores em busca de respostas. A violência é diária, está em toda parte. Infelizmente a gente fica meio neurótica com isso porque a gente vê tanta coisa, entende? Então não tem como, não há segurança. Vai se construindo em pequenas ações ou grandes tragédias. Da irritação no trânsito surgem monstros. O nível de tolerância diminuiu e aumentou muito a sensibilidade às frustrações. Então as pessoas hoje têm uma tendência a responder com explosividade. Para esse consumidor, a gota d'água foi um bacon que ele não queria no sanduíche. Na tragédia dos Ristoffen, a própria filha planejou a morte dos pais. No ABC Paulista, os filhos é que foram vítimas. Um com 12 e outro com 13 anos, asfixiados, queimados e esquartejados pelo pai e a madrasta. O grau de civilidade de um país se mede pelo número de crimes com mortes. Em 2006, o Brasil registrou quase 50 mil assassinatos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. 137 mortes diariamente. Para se ter uma ideia do tamanho do absurdo, no Iraque, em 2006, mesmo com a guerra, o número de civis mortos foi de 34 mil, de acordo com a ONU. Nós temos 3% da população, temos 10, 12% dos assassinatos do planeta. No dia a dia a gente vê, né? Tá na cara da gente. Todo mundo é alma. Às vezes somos surpreendidos. Banalizada, a violência começa cada vez mais cedo. Zoar, ofender, ignorar, excluir, humilhar, ferir, perseguir, discriminar. São verbos comuns nas brincadeiras de escola, por isso mesmo vistos como próprios da idade, da convivência entre colegas. Mas, na verdade, essas ações escondem uma violência silenciosa. É o bullying e envolve metade dos estudantes em todo o país, diz esta pesquisadora. Crianças muito pequenas são envolvidas em bullying, praticando atitudes que a gente nem acredita que é uma criança que está por trás desse tipo de comportamento. O agressor é intolerante, está sempre metido em confusões, gosta de aparecer, age com o apoio de dois ou três colegas, precisa de plateia. A agressão pode ser física, verbal ou psicológica. O alerta vem de governador Valadares, em Minas. Nesta escola particular, um aluno de 12 anos foi vítima dos colegas. A mãe contou o drama. Abaixaram o calção dele e tentaram machucá-lo com cabo de vassoura. Porque isso não acontece de uma hora para outra, você vai crescendo, você vai aumentando, até que chega uma hora que explode ou você perde o controle. A escola expulsou os agressores e aprendeu a lição. O combate à violência entre estudantes tem que ser permanente. As vítimas e as testemunhas têm que ter apoio para denunciar. E os agressores têm que ser punidos. Nós temos que partir do pressuposto que não há brincadeiras quando alguém está sofrendo. Essas práticas são mais comuns do que nós imaginamos e muitas pessoas estão sofrendo com isso. Na reportagem de amanhã, como funciona a mente de quem comete crimes? Protestos violentos completaram o terceiro dia em diversas cidades da Grécia. Na capital, Atenas, a polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo na tentativa de dispersar jovens que protestavam contra a morte de um adolescente de 15 anos, baleado por um policial no sábado. Lojas, bancos e carros foram destruídos. Sete pessoas morreram atropeladas quando seguimos em Romaria para uma festa religiosa na região metropolitana do Recife. Um motorista atingiu 30 romeiros ontem à noite na BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Hugo Firmino da Silva dirigia alcoolizado e em alta velocidade. Ele foi internado em estado grave. A seguir, catarinenses ainda estão isolados por causa dos deslizamentos de terra. Infecções depois de implantes mamários de silicone provocam preocupação no interior de São Paulo. No Morro do Baú, moradores estão começando a voltar para casa de acordo com uma classificação estabelecida pela Defesa Civil. Especialistas estão percorrendo a região do Morro do Baú para avaliar as condições das encostas e das construções. Letras na fachada indicam o risco. Esta casa, atingida por um deslizamento, recebeu um D. Está interditada. A letra C permite aos moradores apenas retirar os pertences. Ninguém pode ficar. A casa de Dona Veronita foi marcada com um B. Ela pode voltar, mas deve ficar atenta. As encostas ainda são uma ameaça. Muitas têm rachaduras e podem desabar. Isso daqui, por exemplo, é uma trinca que indica a movimentação da encosta. E isso está indicando que toda essa encosta aqui está se movimentando e que existe o risco alto de soterramento das casas que estão lá embaixo. Na comunidade de Baú Seco, a ajuda só chega pelo ar, através do helicóptero da Força Aérea. Se não fosse ali a defesa civil e essas coisas aí, estaria bem pior. No domingo, eles tiveram a necessidade de um padre aqui para rezar uma missa. E nós trouxemos o padre e depois levamos de volta para que eles pudessem rezar, ter a missa deles, já que eles são bastante religiosos aqui. São 65 pessoas de 20 famílias que permanecem isoladas aqui há 16 dias, porque as estradas simplesmente desapareceram. O local não foi atingido pelas avalanches. Parece um oásis no meio de toda essa tragédia. Com as casas em segurança, a espera agora é pela recuperação dos acessos. Fora dali, o que se vê é destruição. Aqui existia uma fábrica de embalagens de banana da família Kremer, no braço do baú. Esta foto mostra o local antes dos deslizamentos. A gente nem sabe o que dizer. Olhar para isso aqui... Não tem mais. Está tudo destruído. Mas vamos tentar recuperar. Vamos tentar voltar, vamos tentar arrumar de novo. E voltar à nossa vida normal. A defesa civil alerta para o risco de temporais com raios e ventania nesta terça-feira no sul do Brasil. A aproximação de uma frente fria vinda da Argentina vai formar nuvens carregadas na região. Há possibilidade de granizo em áreas localizadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O dia fica chuvoso no sul da Bahia. Do norte do estado ao litoral do Maranhão faz sol o dia todo. Tempo aberto também, do Paraná ao Espírito Santo. Mas pode chover no leste de São Paulo e no sul de Minas. Mínima de 25 graus em São Luís e máxima de 36 em Porto Alegre. Nos próximos dias, tempo abafado no Rio de Janeiro e em Maceió. A temperatura cai em 9 graus no Rio Grande do Sul na quarta-feira. Queda de 8 graus em São Paulo na quinta. A Vigilância Sanitária está investigando um surto de infecção entre mulheres que fizeram implante de silicone. O problema causado por uma bactéria é mais um risco numa cirurgia comum entre as brasileiras. Sabrina pôs implantes mamários porque queria ficar mais bonita. Quinze dias depois, começaram os problemas. A minha mão à direita começou a inchar e doer, uma certa vermelhidão, como se fosse uma infecção, uma inflamação. A infecção foi causada por uma micobactéria chamada fortuitum. Ela pode estar no ar, na água e até na pele do paciente. No sangue se desenvolve rápido e pode levar à morte. Pode ser secundário ao próprio processo cirúrgico, pode ser secundário a deficiências na desinfecção do instrumental utilizado. Este ano já foram notificados 24 casos de infecção por bactéria no estado de São Paulo, 10 só em Campinas. Todas as pacientes foram submetidas a cirurgias para implante mamário nos últimos seis meses. De acordo com as autoridades de saúde, a frequência já configura um surto. Há suspeita de que outros casos não relatados estejam ocorrendo no país. Nós recebemos uma notificação de uma pessoa que fez uma cirurgia na região norte, no Acre, e veio se tratar em Campinas. A agência de vigilância sanitária já tinha nos dado um alerta que realmente deve existir um surto no país. Há quatro anos, o Ministério da Saúde determinou mudanças nos procedimentos cirúrgicos com mais materiais descartáveis depois de constatado um surto em Campinas. Thaís foi uma das pacientes infectadas. Passei por 16 intervenções cirúrgicas e tive que retirar a mama direita depois por fim. Suspeita-se que alguns produtos e métodos de esterilização considerados seguros estejam se tornando ineficientes. As bactérias têm capacidade de se tornar mais resistentes. Sabrina recebeu de volta o dinheiro que pagou pela cirurgia. Retirou os implantes, mas ainda vai passar por um tratamento de seis meses à base de antibióticos. Você faz uma coisa que é um sonho, acaba virando um pesadelo. Uma organização não governamental que dá apoio a pacientes com ranceníase fechou hoje um acordo para receber assistência jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. O país tem o segundo maior número de casos do mundo de uma doença que praticamente desapareceu em grande parte do planeta. Maria Auxiliadora, de 75 anos, teve a doença numa época em que os pacientes eram isolados do convívio com a sociedade. Hoje, apesar de curada, ela ainda sente a discriminação. Você sabe que ainda tem muito preconceito. A ranceníase tem cura. O tratamento dura de seis meses a dois anos. É feito com três remédios distribuídos gratuitamente. Quanto mais cedo for descoberta, mais fácil de tratar. Apesar disso, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país com maior número de casos, quase 40 mil. O Brasil fica atrás apenas da Índia, com 137 mil. Quando se leva em conta a doença em relação à população, o Brasil fica em primeiro lugar. São 2,3 casos para cada 10 mil habitantes. A OAB e o Movimento das Pessoas Atingidas por Ranceníase assinaram um convênio para que elas tenham assistência jurídica em casos de discriminação e também para garantir o acesso ao sistema de saúde. Para a ONG, o governo deveria investir mais no combate à doença. O governo tem que ter metas claras sobre o que vai fazer com a ranceníase no país. O que vai ser o projeto do governo a partir do ano que vem. Qual é o plano de controle ou eliminação, enfim, do que for, para que a gente possa, daqui a alguns anos, dizer, o Brasil conseguiu controlar ou eliminar a ranceníase. O governo diz que a doença está sob controle e conseguiu reduzir o número de casos, mas diz que não é possível eliminar a ranceníase porque não existe vacina. A humanidade só eliminou ou erradicou doenças que têm vacina. A varíola, polimelite, o sarampi. Então, doenças que não têm vacina não são passíveis de eliminação ou erradicação. Exames no corpo do engenheiro sul-africano, que morreu na semana passada no Rio, concluíram que ele sofria de febre maculosa e não foi contaminado por arenavírus, como se suspeitava. A febre maculosa é transmitida por um carrapato infectado e não passa de uma pessoa para outra. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o engenheiro William Charles Erasmus foi contaminado antes de chegar ao Brasil. As pessoas que eram monitoradas porque tiveram contato com o engenheiro foram liberadas. A seguir, as bolsas de valores começam a semana numa onda de otimismo. Mas o dólar chega a R$ 2,50. Preso um homem que tentou entrar no Brasil com mais de 300 mil euros escondidos. Uma desembargadora do Amazonas concedeu o liminar que vai permitir a diplomação do prefeito eleito de Manaus, Amazonino Mendes, do PTB e do vice Carlos Souza. O registro deles tinha sido cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral porque, segundo o Ministério Público, eles distribuíram vale combustível na véspera do primeiro turno das eleições. Um homem denunciado no escândalo do Mensalão foi preso hoje quando voltava do exterior com dinheiro não declarado. Era o equivalente a mais de R$ 1 milhão em euros, escondidos na cueca, nas meias e numa mala de mão, como conta o repórter César Tralha. Um dos primeiros pousos em Cumbica, na madrugada de ontem, trazia entre os passageiros Enivaldo Quadrado, um dos envolvidos no escândalo do Mensalão, processado por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A corretora dele, a Bônus Banval, funcionava neste prédio em São Paulo. Daqui, segundo a acusação do Procurador-Geral da República, saiu parte do dinheiro pago a parlamentares, em troca de apoio político ao governo federal. Na viagem para a Europa, Enivaldo Quadrado ficou hospedado em Madri. De lá, voltou para São Paulo com escala em Lisboa. Na chegada, preencheu um documento como este, em que a Receita Federal pergunta, está aportando valores superiores a 10 mil reais, ou equivalente em moeda estrangeira? Não, foi a resposta que ele deu. Policiais federais de combate ao tráfico de drogas fizeram uma abordagem de rotina no passageiro Enivaldo Quadrado. Foi quando descobriram que ele tinha maços de dinheiro vivo, nas meias, na cintura, dentro da cueca e também numa pasta de mão. Enivaldo disse que carregava 300 mil euros. Mas na contagem, agentes da Receita e da Polícia Federal verificaram que havia mais. O total de 361 mil 445 euros, quase 1 milhão e 200 mil reais. Enivaldo foi preso por ter prestado informações falsas em documento oficial. Crime que tem pena de até 5 anos de cadeia, mais multa. A caminho do presídio de Pinheiros, ele escolheu o silêncio. O que o senhor ia fazer com esse dinheiro todo? Para a Receita Federal, Enivaldo disse que o dinheiro foi empréstimo de um amigo português e seria usado para compra e revenda de carros no Brasil. Mas ele acabou sem nada. A Receita já determinou o confisco de cada nota de euro. O advogado de Enivaldo Quadrado disse que só vai se manifestar quando tiver acesso ao auto de prisão em flagrante. O mercado financeiro global iniciou a semana otimista com o discurso do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, que prometeu ontem criar um plano ambicioso de investimento em infraestrutura. Os investidores enxergaram nisso um sinal de que o governo americano fará o possível para recuperar a economia. Na Ásia, a Bolsa de Hong Kong subiu mais de 8,5%. Na Europa, os principais índices também tiveram altas expressivas. Em Nova Iorque, valorização de mais de 3%. No Brasil, a Bolsa de São Paulo subiu 8,31%, puxada pela valorização dos preços internacionais de matérias-primas como minério de ferro e petróleo. A Bovespa voltou a ficar acima dos 38 mil pontos, o que não acontecia há mais de um mês. E o Banco Central tentou frear a alta do dólar com a venda da moeda americana no mercado à vista. Mesmo assim, a cotação foi para R$ 2,50. Num almoço de confraternização das Forças Armadas, o presidente Lula voltou a dizer hoje que o Brasil é um dos países mais preparados para enfrentar a crise financeira internacional. O presidente afirmou que, talvez, este seja o melhor Natal do governo dele e previu o fim da crise financeira. E eu estou convencido que, a partir de 2010, essa crise já será coisa do passado, aqui e em outros países. Até porque nenhum presidente vai aguentar mais de um ano com uma crise nas costas, gerando desemprego, como está nos Estados Unidos, gerando abandono de rede de venda, como está nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o governo e o Congresso estão muito perto de um acordo para aprovar o plano de ajuda à indústria automobilística. Vamos ao vivo ao Nova Iorque com a repórter Lília Telles. Boa noite, Lília. Qual é a previsão para acabar essa novela? Boa noite, Fátima. E que novela? Os parlamentares concluíram o plano e enviaram o texto à Casa Branca para uma última avaliação. O pacote deve ser votado ainda esta semana e vem com valores menores e muitas exigências. O Tesouro Americano emprestaria a General Motors, Chrysler e Ford cerca de 15 bilhões de dólares. É menos da metade do que foi pedido. E o governo deve nomear um ou mais representantes para acompanhar a aplicação do dinheiro nas montadoras. A General Motors, a maior fabricante de carros dos Estados Unidos, fez hoje um pedido de desculpas aos cidadãos americanos pelos anos sucessivos de má administração. E a crise também bate as portas das gigantes de comunicação. A Tribune Company, dona dos jornais Chicago Tribune e Los Angeles Times, entrou hoje com pedido de concordata. Quer tempo para pagar uma dívida de 13 bilhões de dólares. E o New York Times decidiu hipotecar uma parte do prédio onde funciona a empresa. A ideia é levantar 225 milhões de dólares para que um dos maiores jornais do mundo possa respirar aliviado. Bonner. Obrigado, Lilia. Cinco acusados de participação nos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos manifestaram hoje a intenção de se declararem culpados pelos crimes. Famílias de duas vítimas dos atentados de 11 de setembro foram acompanhar uma das sessões em Guantánamo, antes do julgamento previsto para o início do ano que vem. Foi a primeira vez que o Pentágono autorizou a participação de parentes numa audiência do caso. Promotores tinham pedido a pena de morte para Khalid Sheikh Mohammed e mais quatro presos, acusados de planejar e coordenar os ataques que mataram quase 3 mil pessoas. Era para ser mais uma sessão de rotina até que o juiz militar recebeu um comunicado dos cinco acusados dizendo que estavam dispostos a confessar os crimes. Khalid Sheikh Mohammed, que assumiu a autoria dos atentados, disse que não queria perder tempo com recursos em um tribunal pago pelos Estados Unidos e que não confiava nos americanos. A surpreendente decisão foi interpretada como uma tentativa dos presos de virarem mártires. As mudanças na política americana também podem ter motivado os acusados. O presidente eleito Barack Obama prometeu acabar com as comissões militares de Guantánamo, usadas por George Bush, e mandar os presos para julgamento em tribunais civis. O juiz militar disse que quer ouvir os cinco antes de aceitar a confissão. Um avião do exército americano caiu hoje numa área residencial de San Diego, na Califórnia. O piloto fazia um voo de treinamento quando perdeu o controle do jato F-18. Ele conseguiu se ejetar antes de a aeronave cair sobre um condomínio. Ninguém ficou ferido. Daqui a pouco, o dia mais triste da história do Vasco. E a estrutura que faz do São Paulo um super vencedor. Este 8 de dezembro foi a segunda-feira mais triste dos 110 anos de história do clube de regatas Vasco da Gama. A última rodada do Brasileirão rebaixou o clube pela primeira vez para a segunda divisão, a Série B. O estádio que registra as glórias não tão distantes, hoje estava vazio. Nem com São Januário lotado, o tetracampeão brasileiro Vasco fez a parte dele para escapar da segunda divisão. Precisando ganhar e torcer por uma combinação de resultados, perdeu do Vitória, 2 a 0. As reações foram da violência de poucos, as lágrimas de muitos, na arquibancada e no campo. Passando pelo desespero deste torcedor que ameaçou se atirar da marquise e foi contido pelo corpo de bombeiros. Edmundo, que tantas alegrias deu à torcida, se despediu do clube chorando. Imagem que representa a dor de um rebaixamento. Situação que vem se repetindo com diversos clubes campeões brasileiros desde o início dos pontos corridos em 2003. Bahia, Guarani, Grêmio, Curitiba, Atlético Mineiro, Corinthians. Este ano aconteceu com o Vasco. Clube que ajudou a revolucionar o futebol brasileiro no início do século passado, ao aceitar negros e operários, terá que recorrer mais do que nunca às suas raízes populares. A receita do retorno passa por aqui. Mistura de cimento e paixão. A história recente mostra que das arquibancadas tem saído a força para a volta por cima. Eu posso dizer para vocês que nós vamos estar fazendo o investimento e preparando uma equipe para disputar a segunda divisão, mas com todas as qualidades de primeira divisão, como foi feito pelo próprio Corinthians. A diretoria não divulgou reforços ou o nome do técnico que vai substituir Renato Gaúcho, mas prometeu ações de marketing para não desvalorizar a imagem do clube e atrair novos patrocinadores. Há pouco mais de 80 anos, os torcedores se uniram para construir São Januário. Agora, eles participarão de uma reconstrução, a do orgulho vascaíno. O Figueirense, a portuguesa e o Ipatinga vão se juntar ao Vasco da Gama na Série B no ano que vem. Por motivo absolutamente oposto, São Paulo também está passando por um momento único. O clube conquistou simplesmente o lugar mais alto do nosso futebol. É o maior vencedor da história do brasileirão. Já não cabe apenas em uma das mãos. Seis vezes campeão brasileiro. O tri consecutivo, histórico, inédito. O time que completou ontem 18 jogos sem perder no campeonato venceu o Goiás por 1 a 0. Gol de Borges, impedido, é verdade. Mas o empate já teria valido o título. A festa começou em Brasília e terminou em São Paulo. Entramos, acima de tudo, para a história dentro do São Paulo. Individualmente é muito bom e estamos, com certeza, muito felizes. O São Paulo criou uma dinastia, virou exemplo. O time cuida de quem joga, prepara jovens e recebe bem quem vai torcer. Cotia, na Grande São Paulo, é onde tudo começa. Revelar jogadores também faz parte dos planos do São Paulo. Para isso, o clube criou o Centro de Formação de Atletas, uma verdadeira cidade do futebol. Campos perfeitos, acomodações para mais de 200 jovens, estudar é obrigação. Alimentação regrada, consultório médico, odontológico, sala de fisioterapia, tudo. Até um cinema. Uma fábrica de sonhos para quem quer ser como Hernanes e Jean, tricampeões que começaram aqui. E vem mais. Thay é o nome do homem. É um atacante africano. Thay veio a passeio, gostou, mostrou o talento e ficou. Aos 13 anos é uma aposta, mas se não for ele, vai ser outro. O que tem para os jovens, sobra para os ídolos. Entre um treino e outro, é só dormir tranquilo, sem pegar o trânsito de São Paulo. Contusão? A recuperação vai ser rápida. Menos tempo no departamento médico, mais em campo. É investimento visando lucro nos gramados. É uma conta fácil. Você não quer gastar em fisioterapeutas. Aqui nós temos quatro, só no departamento profissional. Mas um jogador que antecipe a sua volta em 15 dias, paga os quatro. Porque os salários dos jogadores são elevados. O Morumbi é onde o menino que brinca de jogar bola quer chegar. O estádio se moderniza. Quem compra a marca São Paulo pode ver o jogo. Quem vai almoçar, também. Conforto. Em breve vai ter uma livraria, um cinema e também a maior torcida do Brasil. Esse é o objetivo. Nós temos um estudo que vai fazer com que em 2016 nós teremos um empate técnico com Flamengo e com Corinthians. Estrutura. O que tem início com os pequenos, termina assim. Taça na mão e alegria de ser São Paulino. A CBF apresentou hoje ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva os motivos que levaram a entidade a mudar a arbitragem do jogo decisivo do São Paulo contra o Goiás. A denúncia partiu da Federação Paulista de Futebol. Em nota oficial, o presidente Marco Polo Del Nero disse que estranhou uma ligação recebida pela secretária da entidade na sexta-feira, solicitando que o vice-presidente Reinaldo Bastos entregasse um envelope ao árbitro Wagner Tardelli. Nós não poderíamos nunca deixar de tomar a providência na hora. E a providência foi tomada. No sábado, a denúncia foi encaminhada à Confederação Brasileira de Futebol, que determinou a mudança da escala de arbitragem do jogo do São Paulo contra o Goiás. No lugar de Wagner Tardelli, Jailson Macedo Freitas. Hoje, a CBF decidiu encaminhar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Solicitando a abertura de inquérito para apurar os fatos, apurar o ilícito e determinar a autoria de responsabilizar os culpados. Em entrevista hoje, na Federação Paulista, o presidente Marco Polo disse desconhecer o autor da ligação. E o conteúdo do envelope, que sequer chegou à sede da entidade. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Rubens Aprobato, disse que vai analisar o caso ainda hoje. E que amanhã deve decidir se abre ou não inquérito. O Marco Polo está fugindo do negócio, né? Ele, segunda-feira, ele tinha que falar as coisas. Agora tem um suposto envelope, uma suposta secretária. Por que ele não está aqui, o Marco Polo, para falar com a imprensa? A seguir, a hora de receber a taça. Ao vivo, a festa do craque brasileiro 2008. Neste momento, no Rio de Janeiro, está acontecendo uma festa para premiar os destaques do Campeonato Brasileiro. O repórter Renato Ribeiro tem as informações ao vivo. Boa noite, Renato. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. É a premiação Craques do Brasileirão. Uma noite bem tricolor. Olha só, nesse momento ali no palco, toda a equipe do São Paulo, ex-campeão brasileira. Jogadores receberam as medalhas e vão receber daqui a pouquinho a taça de ex-campeão brasileiro. E vários jogadores do São Paulo vão brilhar essa noite. O Rogério Ceni concorre a melhor goleiro. O Hernanes é o favorito a craque do campeonato. Concorre com o Alex Internacional e também com o Kleber Pereiro dos Santos. E o Muricy Ramalho é o favorito também, a melhor técnico do campeonato. Portanto, noite de Craques do Brasileirão, noite São Paulina aqui no Rio de Janeiro. Ali, nesse momento agora, a taça sendo entregue ao capitão Rogério Ceni. Ex-campeão brasileiro. William Bonner. É certo, Renato. Uma boa noite para você. O Jornal Nacional está terminando aqui. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite.